Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor e estou aqui para te dar uma ótima notícia. E para encerrarmos aí o ano com chave de ouro e como vocês pediram muito, estamos lançando um mini curso de KV MAMAS, onde eu vou te ensinar não só a como aprender todas essas fórmulas, mas também vários outros assuntos super interessantes em relação a este conteúdo. Imagina você aprender com um método totalmente simples, didático e altamente produtivo. Pois bem, este mini curso só vai estar disponível até o dia 20 de dezembro e com vagas limitadas, pois são apenas 100 vagas e com valor promocional por apenas 70 reais. Então se você quiser saber mais e adquirir já o seu mini curso, acesse o site www.radiologando.com.br e garanta já o seu. Eu te aguardo lá. E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor e trago aqui para vocês mais um vídeo aí sobre processamento radiográfico. E hoje eu vou falar para vocês sobre os agentes, ou melhor, os compostos químicos presentes aí em relação aos químicos reveladores e do fixador. Mas calma, antes de começarmos o vídeo, eu já vou pedir para você já deixar o seu like. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também pessoal, de você nos seguir nas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba e goste do prof. Onde lá nós fazemos lives, nós tiramos dúvidas, fazemos enquete e também você pode acompanhar aí tudo que é postado, tá bom? Então já segue lá para poder ficar por dentro e não perder nada, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, os químicos reveladores, por sua vez, eles são aí convencionalmente utilizados na radiologia convencional, em relação ao sistema tela-filme. Esses químicos, além disso, são utilizados para o processamento radiográfico, seja ele manual ou seja ele automático. Inicialmente, os químicos, propriamente ditos, utilizados são o revelador e também o fixador, além da etapa da lavagem e também da etapa da secagem. O fato é que cada químico, seja ele o revelador ou seja ele o fixador, vai possuir aí compostos exclusivos que vão permitir com que estes possam agir ali da maneira correta em relação ao filme radiográfico. Sem contar também que existe ali uma ordem a se seguir. Geralmente, para que você não possa esquecer, todo o processamento radiográfico, seja ele manual ou automático, independentemente, ele sempre vai começar pela etapa da revelação. O revelador, por sua vez, inicialmente, ele vai ter uma função muito importante de converter a imagem invisível, a imagem que foi gerada no filme radiográfico, também denominada de imagem latente, em imagem radiográfica propriamente dita. Ou seja, durante a exposição da radiação no próprio filme, a gente já tem ali a formação da imagem, só que é uma imagem invisível, onde a gente não consegue enxergar. Após o processamento radiográfico em relação à etapa da revelação, é que a gente consegue perceber as características da imagem radiográfica, com relação aos níveis de densidade e também com relação aos níveis de contraste. Só que o químico revelador, ele vai possuir aí componentes específicos que vão permitir tal ação. Temos os agentes reveladores, temos também os agentes aceleradores ou ativadores, bem como os preservativos e também os retardadores, que, por sua vez, vão agir aí em conjunto em relação ao revelador, para que todo o processo seja feito ali da maneira mais apropriada possível. Inicialmente, o químico revelador, ele vai ter uma função muito importante, onde este vai interagir diretamente com os aletos de prata que foram aí sensibilizados pela radiação. Aqueles que não foram sensibilizados pela radiação, o revelador não vai agir sobre este. Afinal de contas, temos aí também o fixador, que terá as suas funções específicas. Então, basicamente, o químico revelador, ele vai ali agir sobre os grãos ou os aletos de prata que foram expostos à radiação, e a gente vai ter ali todo o processo de revelação, onde inicialmente nós teremos aí, de fato, a observação, a obtenção da imagem radiográfica propriamente dita. E depois que o filme radiográfico passa pelo químico do revelador, inicialmente ele tem que ir para o químico fixador. Agora, claro, se essa for a revelação manual, antes de ele ir para o fixador, ele vai passar aí por uma lavagem intermediária. Se for automático, ele sai diretamente do revelador e vai para o fixador. Saindo do químico revelador, temos aí agora o químico fixador, que, por sua vez, também vai possuir aí determinados componentes. Entre um e outro, existe aí um componente que é comum, que são os solventes. Então, além daqueles componentes do revelador, temos aí também o solvente. Só que o solvente do revelador é diferente do solvente do fixador. Então, todo o químico ali, ele vai ter aí como base, tá certo? O solvente, como tendo ali um, eu poderia dizer assim, um ativador principal para que todos os outros possam ali inicialmente agir sobre o filme. Já no químico do fixador, diferentemente do revelador, este, por sua vez, ele vai agir sobre os grãos ou os brometros de prata que foram sensibilizados pela radiação e também por aqueles que não foram sensibilizados. Como é que isso funciona? Bom, os textais que já foram sensibilizados, que já foram revelados, vão ser agora fixados na imagem radiográfica, ali na película radiográfica. E aqueles brometros que não foram sensibilizados pela radiação, o fixador vai removê-los, ou seja, vai tirá-los ali para que não tenhamos ali, tá certo? Aquelas características que não vão ser desejáveis em relação à imagem radiográfica. Então, enquanto que o revelador, ele age exclusivamente apenas sobre os grãos que foram sensibilizados pela radiação, já no fixador, este, por sua vez, vão agir sobre os grãos que foram sensibilizados pela radiação, fixando-os e aqueles que não foram sensibilizados, ele vai remover. Então, os componentes químicos do fixador são, anote aí, temos os solventes, os agentes fixadores, os conservadores, os acidificadores, o endurecedor e também os amortecedores, que, por sua vez, vão estar ali junto em relação à mistura, para que permitir ali, para que possa permitir ali, para que possa ser possível todo o processo da revelação. Além disto, outra curiosidade é que o químico do revelador, ele vai possuir partes A, B e C, enquanto que o químico do fixador vai possuir apenas as partes A e B, e estes, por sua vez, tem que ser preparado de uma forma totalmente apropriada. Recentemente, eu fiz uma live sobre este conteúdo aqui no YouTube, onde você pode assistir. E eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, e que também pode estar aparecendo aqui nos cards para vocês. É uma aula mais que completa também sobre os químicos reveladores, tá bom? E aí, o que vocês acharam deste vídeo? Vocês gostaram? Eu espero que sim. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai te responder. Lembrando que temos vídeo novo toda terça e toda quinta, às sete horas da noite. E eu tenho certeza que você não vai perder. Então, já deixa o like e ativa a notificação para não perder nenhum vídeo. E, claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembra também de nos seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba igujuprof. E lá, você pode ir radiologar de pertinho conosco, e tirar ainda mais todas as suas dúvidas. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Enquanto que vocês, então, no próximo vídeo, na próxima live, ou, quem sabe aí, na próxima postagem. Então é isso, pessoal. Valeu! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho